Oi gente, tudo bom? Max vem aqui. Iniciando mais um vídeo aqui no canal com a presença dessa gostosura. Deita ali. Aparece no vídeo, fica aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha organização pelo Notes da Samsung barra Reminder. Já vou compartilhar a minha tela com vocês também, mas antes eu queria situar alguns pontos pra vocês muito importantes. Vamos lá. Aplicativo, gente. Não precisa ser necessariamente os mesmos aplicativos que eu tenho. Porque os aplicativos que eu tenho... Cuidado, Max. Os aplicativos que eu tenho já são os que vieram no meu celular. Por exemplo, o Notes da Samsung. O meu celular é Android da Samsung, então já é o que veio nele. Tem o Reminder também, só que se eu não me engano o Reminder nem sei se eu baixei ele ou já veio junto. Enfim, mas eu tenho ele também. E eu uso o Google Agenda. Se você não tem o Google Agenda, é só você ativar no seu celular, que a maioria dos celulares em geral vem com esses aplicativos. Caso você não queira nenhum desses, baixa um do seu gosto. Tem vários super legais também. Só que esses pra mim são os que eu uso há um bom tempo já, então já me adaptei a usar eles. Vou aqui mostrar pra vocês um tour geral, pra vocês verem como que tá. Aqui na primeira aba, como vocês podem ver, na outra já é esse Place 10 Displays. Aí aqui nessa primeira aba eu deixo Ideias de Conteúdo de Vídeo, que também é uma pasta do Notes. Então eu deixo aqui nessa primeira parte esse Widget do Notes. Então toda vez que eu tô parada, assim, o celular tá na minha frente. É como se eu tivesse Insight, sabe gente? Eu deixo assim, eu fico vendo os conteúdos que eu pretendo gravar e acaba que eu tenho ideias pra outros vídeos. E aí passando aqui pro lado, eu tenho esse calendário do Google, que é como se fosse uma organização pra me auxiliar na publicação dos vídeos. Na terceira pasta eu tenho o Reminder, que ele me ajuda na minha organização do meu dia. Então tudo que eu tenho que fazer em um dia, eu anoto aqui. Se eu tenho que gravar vídeo, eu anoto aqui. Se eu tenho que beber dois litros de água, eu anoto aqui. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o aplicativo. Ele fica bem aqui embaixo, porque eu preciso de um acesso rápido. Então eu deixo ele bem aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó, fazer um tour geral também, por essa interface. Lá em cima, começa com todas as notas. Então são todas as notas, subpass, tudo que eu tenho anotado aqui. Notas, formato antigo. Então tudo que eu tinha do formato antigo do Notas. Ele foi atualizado, então é só transferir um dado pro outro. Notas bloqueadas, são notas que são algum dado, alguma coisa. E eu acabo bloqueando. Aqui em bloco de notas compartilhado, é um bloco de notas meu e do Anise, então eu compartilho com ele. Lixeira são notas ou pastas que eu excluí. Aí aqui embaixo, já tem as pastas, né? Essa aqui que é muito legal, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Aqui em pastas, eu organizo assim. São as pastas, e dentro dessa pasta, tem várias subpastas. E dentro dessas subpastas, tem outras subpastas. É só lembrar de aula de anatomia humana. Dentritos, axônios, neurônios, no geral, né, gente? Eu aqui endoidando. Mas ok. Então aqui tem a pasta mãe, que é uma caixa grande, que guarda todas as outras caixas dentro. Então aqui eu tenho a nota pessoal, né? A pasta pessoal. E essa pasta pessoal, eu tenho aqui a subpasta autocuidado. Que aqui é muito interessante, que eu anoto os cuidados que eu quero ter com minha pele, cabelo, alimentação, a identidade pessoal que eu gosto de passar e etc. Então, na verdade, não tanto que eu gosto de passar, né? O que eu gosto de fazer e acaba que às vezes, na correria do dia, eu esqueço. E aí, eu tenho aqui a minha wishlist, gente. É muito legal também. Foi aqui que eu gravei o vídeo pra vocês. Então é só clicar na subpasta wishlist que eu tenho acesso a toda a minha lista de compras aqui. Aí passando aqui do lado, já saindo da pasta pessoal, porque é essa. Vamos para a pasta de trabalho. Porque aqui eu coloco tudo relacionado ao YouTube, Instagram, TikTok e Kawaii. Confesso que o Instagram, TikTok e Kawaii, tem ficado muito parado. Eu tenho deixado eles um pouco pro lado, focado mais aqui no YouTube. Que é muito legal, gente. Eu adoro o YouTube, a minha rede social, assim, que eu mais amo. Então aqui eu tenho ideias de vídeos. Todas as ideias de vídeos que eu tenho, eu anoto aqui. É muito legal também. Às vezes eu tô, sei lá, numa fila, eu tô ali no escritório, parada. E eu tenho site de alguma ideia. Eu já venho aqui e anoto que, inclusive, ele já tá bem relacionado aqui em cima, né? Nesse widget, né? Então é só eu clicar aqui que ele já vai direto pro mesmo... Opa! Pra esse mesmo widget aqui que eu tava mostrando pra vocês. Entenderam? Então é bem prático, bem rápido. Facilita muito. E aí tem aqui as mensagens que eu quero passar no YouTube, né? Então, assim, às vezes é um roteiro, alguma coisa assim, um vídeo mais elaborado, eu acabo que eu anoto aqui. E aí, TikTok, Instagram, Kawaii. Então é aqui no Instagram. Então aqui eu tenho as subpastas. Do feed, IGTV, parceiros e reels. Parceiros, eu tenho aqui tudo que eu preciso fazer pra cada parceiro, né? Então eu coloco aqui se é story, se é publicação, se é uma presença, alguma coisa assim. Aí tem aqui a aba casamento, que essa daqui é só pra mim, tá? Eu poderia compartilhar com o Anísio. Porém, é quase a mesma coisa que tá ali em bloco de notas compartilhado. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, basicamente, eu deixo tudo que eu preciso, tudo que a gente precisa comprar no mercado. Aqui em documento financeiro, eu não vou abrir porque tem muitos dados aqui. Então, basicamente, eu tenho os meus dados, minha conta poupança, se tem que pagar algum boleto, alguma coisa. Tem como eu digitalizar algum documento, tirar foto, escanear. Enfim, eu consigo arquivar tudo por aqui. Então esse aplicativo é muito legal. Depois que você aprende a mexer, ele vira um mundo fantástico. Então aqui eu também tenho documento do meu pai, da minha mãe, do Anísio. Preciso fazer uma transferência, minha mãe não tá comigo pra falar os dados dela. E às vezes demora pra responder no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Eu já venho aqui, copio e colo os dados, mando alguma coisa assim. Então é bem prático. Se você quer saber o número da conta de alguém, você escreve o nome da pessoa. Por exemplo, Anísio. Eu não vou pesquisar que isso não vai aparecer, né, gente? Mas é um exemplo bem básico. Tem como você ter acesso rápido, tá na fila, alguém pede CPF. Ah, e até a pessoa responder, você já vem aqui e já passa pra ela. É bem prático. Eu tenho aqui um bloco de notas compartilhado com o Anísio também. Então aqui é sobre o apartamento. Conta que nós temos que pagar contas, na verdade, que a gente tem que pagar do apartamento. Aqui no mercado, eu adiciono tudo que a gente precisa fazer nas compras do mês. Então aqui vocês podem ver que tá bem limpinho. Mas quando eu vou fazer a lista de compras do mercado, é só eu escrever aqui, por exemplo, arroz, feijão. E aí eu adiciono três feijão, três arroz, sabe? Então é um exemplo. E aí eu tenho acesso e o Anísio tem acesso. Tudo que eu modifico, ele tem acesso. E tudo que ele modifica, eu tenho acesso. Isso é muito, muito bacana. Aí tem aqui o carro, mercado e viagens. Anísio aqui em viagens tá bem paradinho, porque, né, gente, foi outras prioridades. Então por enquanto está parado. E é isso. Eu tenho aqui também uma outra notas que tá bloqueado. Aqui ele tá bloqueado porque é mais pessoal. E gente, em relação aos aplicativos. Eu uso o Notes da Samsung. Mas você pode usar qualquer um que tiver no seu celular. Ou você pode baixar também no App Store esse aplicativo. Eu uso também o Reminder. Então ele me auxilia aqui na organização do meu dia. Que nada mais é se eu tenho que fazer alguma coisa no meu dia. Eu adiciono tudo aqui. Que fica muito prático. Tá sempre à mão. Isso me auxilia bastante. Uso também o calendário do Google pra me auxiliar na organização dos vídeos. Então tal dia eu tenho que publicar tal vídeo e tal horário. Ele me ajuda nessa organização. Tá bem fácil, né, gente. É só tá aqui na palma da mão pesquisar. E tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.